Olá, sejam bem-vindos ao canal, tá? Eu sou Jeremias Neves e neste vídeo eu vou explicar sobre a escala cromática. Olha, se já gostou do desenho, tá? Do começo, deixa um like, tá? Para o YouTube assim partilhar para mais pessoas e todos poderem ter acesso a esse vídeo, que é de grande utilidade. Bem, a escala cromática é uma escala que comporta os 12 sons na música, tá? Sim, mas professor, como assim 12 sons na música? As notas não são só do, re, mi, fa, sol, la, si, as sete notas? Não, não, meu amigo. Estas são as notas naturais que a gente conhece, né? Que formam a escala de do maior. Mas existem, na verdade, 12 sons que são conhecidos atualmente, né? Claro, padronizadamente são estes 12 sons que podemos encontrar em diversos registros. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa conhecer o que é semitom e o que é tom. E vamos usar o sustenido quando for para elevar um semitom e o bemol quando for para diminuir um semitom. Então, por exemplo, o que vai ser, então, semitom? O semitom vai ser a menor distância que vai existir entre dois sons. E eu coloquei este teclado para a gente exemplificar, tá? Como o som é um elemento, assim, meio que abstrato, a gente consegue perceber com os nossos ouvidos e não vendo. Então, eu trouxe o teclado para a gente poder visualizar como é que este som vai, então, desenrolar, né? Por exemplo, desta tecla até esta tecla, tá? Teremos uma distância de um semitom. Então, é isso que a gente chama de semitom. Menor distância que existe entre dois sons. Já no nosso piano, entre duas teclas, tá? Desta tecla a esta tecla, temos uma distância de um semitom, tá? Agora, quando a gente sai do mais grave ao mais agudo, isto é, da esquerda para a direita, estaremos a, então, estaremos a aumentar o semitom. Ou seja, estaremos a ascender, estaremos a aumentar. E vamos usar o sustenido para este efeito. Por exemplo, estamos aqui, temos o Dó. Queremos subir, tá? Para aqui. Queremos ascender um semitom. Então, nós vamos ter Dó sustenido. Sempre que tivermos que ascender uma nota, que já tiver estes nomes aqui, por exemplo, temos o Ré. Queremos um semitom acima. Se este é Ré, um semitom acima, é só adicionar este sinal e... E já está, pronto. É Ré sustenido, tá? Então, o sustenido é um sinal de alteração que vai nos permitir elevar um semitom à nota. Então, temos aqui o Fá, pretendemos elevar um semitom, vamos ter esta tecla e vamos chamar de Fá sustenido. O mesmo vai acontecer para Sol, temos esta tecla, aumentamos um semitom aqui e temos Sol sustenido. O mesmo vai acontecer para Lá, está aqui o Lá e, aumentando um semitom, chegaremos aqui e vamos chamar de Lá sustenido. Ok, professor, e este rosa que está aqui todo bonitinho? Bem, este rosa vai sinalizar os bemons, que é o processo inverso do sustenido. O bemol vai diminuir um semitom, quer dizer, vai baixar um semitom. Se no sustenido a gente saia da esquerda para a direita, subíamos, nos bemons vai ser o processo inverso, tá? Da direita para a esquerda, vamos descer. Então, temos o Ré, por exemplo. E queremos diminuir um semitom, vamos descer para aqui e vamos chamar Ré bemol. Temos aqui o Mi. Queremos descer um semitom, vamos baixar. Vai ser aqui esta tecla mais próxima, tá? Vamos ter o Mi bemol. O mesmo vai acontecer para Sol bemol, Lá bemol e o Si bemol, tá? Então, regra geral, a escala cromática é uma escala que comporta 12 sons, tá? Escala cromática é uma escala que comporta 12 sons e estes sons estão dispostos em intervalos de semitom, tá? E ele vai ter essa sonoridade. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol. Fá, Mi, 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 Bemol, Ré, Ré, Bemol, Sol. Então, se gostou do vídeo, deixe um like, compartilha, inscreva-se no canal, tá? Escreva aí nos comentários que vídeo, qual tema você gostaria que eu gravasse, tá? Para poder trazer para você. Então, tchau, tchau, um forte abraço, beijinhos.